Hoje o antivenom foi criado no laboratório do Minecraft, será que eu vou conseguir ser o hospedeiro dessa simbionte que tem poderes purificantes? Bom, fique até o final para descobrir Uou, ai cara, que lugar que é esse que eu tô? Peraí, Paulinho, é você mano? O que que você tá fazendo comigo velho? Ué, eu tava esperando você acordar rapaz, você assinou aqui ó, um contrato aonde você poderia meio que, bom, aceitar todos os termos científicos E poderia ser a minha cobaia de experimento cara, e a única coisa que você pediu na minha cláusula aqui é que eu trouxesse sua boneca preferida, então tá aqui cara Sai, já tá errado mano, eu nem brinco de boneca velho, o Paulinho, ele vem com essas lorotas galera, ele invade meu mundo do Minecraft, coloca vários mods, faz eu virar um experimento, que eu nem sei o que vai acontecer hoje Me dá uma boneca, você tá tirando com a minha cara né rapaz, eu só não sei aqui Ué cara, você falou que você só se sentia seguro com a boneca que você dorme, mas olha só, olha só, deixa eu explicar o que que tá acontecendo aqui cara Tá tudo gravado aqui ó, tá tudo gravado, eu tenho provas, entendeu? Você está participando de um experimento científico aonde eu implantei no seu corpo um simbionte chamado antivenom cara E a qualquer momento você pode se transformar nele, eu só preciso dar um estímulo no seu corpo E essas partículas que estão em volta de você, meio que tá impossibilitando que ele nasça, entendeu? A única coisa que eu preciso fazer é desabilitá-las aqui pra que ele tome conta do seu corpo Meu Deus, peraí, você tá falando que eu vou virar o antivenom? É, é uma criaçãozinha minha aí cara, você vai descobrir, vamos ver se vai dar certo né, o último cara que eu tentei é explodir o corpo dele nessa tentativa Não, não 3, 2, 1 e... A qualquer momento meu amigo Ele clicou, caramba galera, o que que vai acontecer com o meu corpinho? Eu virei Ah, teria mais gasto se você tivesse explodido Cara, você não tá feliz que você acabou de criar o antivenom e deu certo? Olha galera, a minha cara mano, eu tô aqui com os poderes purificantes Ai, 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 ai Eu posso acabar com você agora, viu cientista? Cara, se você acabar comigo e se você perder o controle, quem que vai te ajudar, hã? Ih, não, eu vou acabar com você mesmo, eu quero acabar com você mesmo Olha só cara, você não tá falando com qualquer um não, meu amigo O que você tá achando que eu só queria é a sua simbionte? Eu também tenho a minha própria, cara O nome dela é especial Você não precisa saber de nada Eu só preciso antes fazer um teste aqui, ó Pra ver se realmente você é ante todas as fraquezas dos outros simbiontes Como por exemplo, o próprio barulho Ai, ai, meu Deus, tira o barulho Ih, deu falha, deu falha Não, 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 é brincadeira, é brincadeira Eu posso transformar aqui de volta, só fiz uma pegadinha mesmo, galera O Anti-Bannon, ele não tem as fraquezas das próprias outras simbiontes Seu cientista idiota Tudo bem, cara Então agora eu vou pra próxima cáusula aqui do nosso contrato aqui Tava falando que se o experimento dava certo Você iria caçar todas as simbiontes que eu preciso que você capture pra mim E a terceira cáusula era que depois que o experimento desse certo também Era pra mim te entregar só outra boneca Que a sua armadeira preferida Sai fora Cara, da onde você tirou tanta boneca assim, mano, meu Deus Ué, isso é tudo seu, cara Você que trouxe aí Você falou que você se sentia seguro É, é isso Sai fora, mano Cara, Paulinho é pilantra, galera Paulinho é pilantra Mas ele veio aqui com esses negócios Rapaz, eu não vou cair na sua não, beleza? Ah, tudo aqui na cláusula Quer ler? Quer ler? Eu não consigo nem enxergar esses negócios Olha aí, é que a sua lembra é tão ruim, cara Que não dá nem pra entender o que que tá aqui, ó Eu tenho certeza que era a boneca que você pediu aqui pra colocar pra trás Ah, meu Deus, mano Cara, ó, vamos fazer o seguinte Pelo que você falou aí Eu sou obrigado agora A trabalhar pra você Indo atrás de outras simbiontes É isso mesmo? É verdade, exatamente Você precisa meio que purificar elas, entendeu? Porque elas conseguiram alguns hospedeiros malucos Aliás, deixa eu configurar meio que isso aqui rapidinho Só um minutinho Beleza? Tá configurado, ok? Beleza, pode entrar aqui, meu amigo Se você apertar shift uma vez Você vai pro andar de baixo Caramba, mano Pera aí, o andar de baixo tem o quê? Ah, é Tem a primeira simbionte que fugiu, no caso Meu Deus, cara A gente já vai logo de começo, galera Brigar com a primeira simbionte Moleque doido E que negócio é esse, mano? Hoje estamos aqui jogando como o Anti-Venom, galera Uma simbionte, mano Que purifica outras simbiontes, tá ligado? É meio que a cura das simbiontes Mano, que louco, galera Ainda mais esse mod aqui Que a galera fala pra mim que é o mod mais da hora, tá ligado? Do Mine e a gente jogando aqui, né? Nossa, ele tava olhando uma... Um olho de areia Enfim, galera Vamos lá que o Paulinho sabe o que tá fazendo Fala, meu amigo Bão demais, olha só Eu tô preparado, mano Eu vou descer lá e vou acabar aquela simbionte por você Não, não, não Eu quero ver se o hospedeiro dentro do seu corpo aí Vai que é o Anti-Venom que tá falando comigo É eu Eu vou acabar com ela por você, mano Relaxa Eu tenho que descobrir aqui Primeiramente Coloca o dedo aqui, rapaz Eu quero ver se o seu pulso tá tudo certo aí Tocca a mão aqui Tocca a mão aqui Beleza Tá contabilizando aqui pra ver se tá tudo certo Os batimentos cardíacos Meu Deus Tá acelerando, cara Tá acelerando, cara Se o batimento tem alguma coisa errada Meu Deus, meu Deus Que barulho que é esse? Não para Cara, eu sou se eu te matou Você te matou Meu Deus, mano Galera, quem tomou um susto aí atrás da telinha, mano Paulinho, seu maluco Você vai matar os telespectadores, velho Ah, cara Meu Deus, ele foi pra... Deixa eu ver Desce logo Desce eu Eita Você lembra do primeiro que eu falei pra você que escapou, cara? Então É o Carnage Boa sorte Mano Mas peraí Beleza Eu tô vendo um Carnage lá no fundo ali, galera E alguns Meu Deus, cientistas que foram the base, mano Até uns Meu Deus Uns militares aqui Da base do Paulinho Mas, mano O que é isso daqui? É um Carnage dentro de um inseto, mano É Na verdade, cara É porque Junto com Com os Simbiontes aqui Eu capturei uns bichos que vêm do espaço também Mas eu acho que Não foi muito legal, não, né? Porque Como você pode ver E o Carnage acabou entrando dentro deles, né? Meu Deus, mano O Carnage Peraí Você capturou uns insetos do espaço Ele entrou nos insetos do espaço Meu Deus do céu Isso aqui tá pior do que eu peixava, velho Exatamente, cara Pior que você peixava, mesmo Vai lá Acaba com ele, cara Virei Pode testar Não, não Isso daí não Pelo amor de Deus, mano Você tá falando disso, então? Isso daí, mano Caraca, velho Usa isso daí, fi Eita, pega Foi mal, cara Ela é temporariamente Ela só me ajuda A meio que fazer algumas coisinhas, tá bom? E nesse exato momento Ela não quer trabalhar, não É com você mesmo Então, galera Vamos acabar com esses bichinhos aqui Meu Deus Eles têm 300 G20 Agora que eu tô vendo Que essa parada vai ser um pouco mais complicada Do que eu imaginei, mano Eu vou precisar de ajuda mesmo, velho Tá, tudo bem, cara Eu acho que eu consigo segurar alguns aqui, ó Olha aí Já revivei até um cara aqui, ó Para Deixa esse corpo no chão, mano Seu maluco Foi sem querer Foi minha simbionte automaticamente Que que capturou ela Vai, captura aí o cara aqui Vai, acaba com ele Acaba com ele Eu tô dando tentacladas aqui, mano Meus tentac... Meu Deus Meu Deus Meu Deus O carnê está vindo O carnê está vindo O carnê está vindo, irmão Eu tô batendo todo mundo com tentáculo Cara, você ativou o perigoso, cara Você ativou o perigoso, maluco Eu tô batendo em todo mundo com tentáculo, irmão Não tô vendo nada Eu não tô conseguindo usar meus poderes Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Eu só tô com a tentaclada aqui, galera Ó, toma, toma, toma Ai Vem pro duelo, então Vem pro duelo, então, parceiro Eu acabo com os insetos Purificação Cara, essa simbiote dele é que tá muito poderosa, velho Eu não tô conseguindo Ai Não tô conseguindo purificar muito ela, não, velho Ou às vezes é porque eu tô meio fraco Eu acabei de começar, tá ligado? Na gameplay aqui de antivênia Eu não tô conseguindo usar os poderes dele E 100%, velho Então, é porque o hospedeiro dele também é um doido, meu amigo Não sei se dá pra purificar esse cara, não Moleque, apareceu um monte de coisa aqui na minha tela, mano Que negócio que é esse daqui, Fih? Você tá tentando invadir minha cabeça, rapaz? É o seu simbiote aí, cara Eu não tenho nada a ver com isso, não Ai, 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 ai Pega eles, pega eles, pega eles Toma, carnete Vai de base em 3, 2, 1 É, mas ainda posta aqui um restinho dele aqui, ó Dentro desse inseto Me ajuda aqui, cara Eu peguei o carnete aqui Se não, ele pode fugir e ir atrás de um outro Os poderes Vai, vai Entrar no corpo daqueles caras Que ele já acabou derrotando, velho Peraí, ele conseguiria entrar no corpo desses caras Que foi de base aqui, mano E controlar eles meio que de base? Cara, você tá lembrando? Sim, cara Claro que sim Aliás, deixa eu ver se eles estão vivos aqui Peraí, só um minuto Não, não, não vê Não vê, cara Eu preciso ver, cara Eu preciso ver se eles estão vivos Não, não, não vê, não Eles estão mortos, eles estão mortos, cara Cara, você não quer deixar o socorro Os meus médicos aqui, velho Os caras que trabalham pra mim O tanto de sangue que saiu aqui, cara Eu tenho certeza que eles foram de base, velho Cara, eu tô achando que você é um mau hospedeiro Devolve meu antiviano Ô, eu tava assim Que mané, devolve, cara Eu tava sentindo aqui Uma presença De outro simbionte É um lasher, cara Por acaso aqui é um tipo de teletransporte Que você pega simbiontes, mano Na verdade é aqui Eu já falei pra você, cara Eu trabalho com simbiontes Isso aqui é a fundação casa Chamada, entendeu, meu amigo? Aqui é onde a gente desenvolve E descobre tudo sobre os simbiontes E foi assim que eu consegui Meio que criar você, né Através de um pequeno pedaço Deixado pra trás do Venom Aliás, só pra você saber Sua próxima tarefa É atrás do próprio Venom Caramba, mano Então quer dizer que a gente vai entrar aqui Nesse teletransporte E vai lá pra onde tá o Venom? Opa Pera aí, não é pra me acabar com o Dash aqui, não? Não, ele tá tranquilo, cara Ele tá tranquilo Então sai daqui, ô, Dash Abre essa parada Não, mas pera Mas se soltar ele Ele vai ficar soltão, idiota Então eu vou acabar com ele Vem, Dash Vem pra porrada aqui, Dash Vem Olha lá Aqui tá funcionando, Neila Olha como que ele tá ficando Você tá vendo isso, mano? É, é, é Olha a purificação O hospedeiro dele Era um cara Que trabalhava pra mim Pera aí, mano O que você já falou? Tá tranquilo Vou precisar pagar salário Tá tranquilo Vambora Meu Deus O Paulinho é um péssimo Enfim, cara Olha aqui, ó Toma Tá aqui a simbiote do Carnage Aí, ó Já tá com você, tá ligado? Cuidado E agora Pode configurar aqui Essa babarosa, mano Pra gente ir lá atrás do Venom Então, galera Já que a gente vai ter que pegar o Venom, mano Vamos lá pegar ele De anti-Venom Cara, tô preparado, mano É só você puxar, beleza? Ah, configurado, meu amigo Vamos lá 3, 2, 1 E... Uou! Ai, que lugar que é esse Que a gente tá, cara Pera aí É na cidade? Exatamente aqui, meu amigo Isso porque Eu consigo sentir aonde O Venom, ele está, meu amigo Na verdade Essa simbiote aqui foi feita também Com metade da parte Da simbiote do Venom E a outra metade dela Eu utilizei pra fazer A sua simbionte O anti-Venom, tá bom? E possivelmente Você já deve estar sentindo também Um outro tipo de presença Além do Venom, não tá, não? Cara, sim É isso que eu tô já falando E eu tô vendo algumas coisas ali Cara, o que é aquilo? Tá falando simbiote Que não É, então Eu tô achando que Tipo assim É A gente vai ter Algumas complicações, cara Digamos que o Knu É o criador Das todas as simbiontes Então possivelmente Ele veio aqui Pra buscar o Venom Ou até mesmo Enviou aqueles simbiontes ali Pra descobrir Como que tá a terra Preparar a terra Pra chegada dele, meu amigo Meu Deus do céu, galera Tá, então Vamos fazer o seguinte, mano A gente provavelmente Cara, a gente Caba com as simbiontes, né, velho? Vamos ver o que vai dar aqui Então, ó Me segue aí, cara Já tô pulando aqui, ó Tô aqui Beleza, tô com você Tô com você Você vai me ajudar, mano? É Dessa vez eu vou ajudar Só porque tem bastante, cara, tá? Meu Deus Nossa, tem bastante mesmo, mano Olha aqui, galera Simbionte que não, velho Nossa Mano, eu tô chegando perto deles Até fazendo alguma coisa aqui No meu corpo, mano Tá me travando, velho E essa cara deles Meio psiconótica aqui Tá vendo aqui, velho? Claro que sim, cara Eles podem querer Talvez te hipnotizar, meu amigo Alguma coisa do tipo Tem outra aqui Eu vou acabar com o outro Vai, vai Acaba com o outro aí, mano Deixa eu pegar eles aqui Com o meu tentáculo, galera Ai Pega Filho da mãe Peguei Boa E agora? E agora? Toma tentáculo Toma tentáculo e soco Tentáculo e soco Foi Foi Tô acabando com esse aqui também E foi, cara Pelo visto o primeiro andar está limpo Mas acontece que tem os outros andares ainda, cara E quanto mais andar a gente sobe Mais perigoso vai ficando, provavelmente Ai, meu Deus, cara É exatamente isso, velho Parece que vai ficando mais Ai Meu Deus Ele me travou Mano Nossa senhora Você viu isso, velho? Ele me travou agora Meu Deus Mano, que bicho cabuloso, galera Olha esse Tem um tentáculo meu travado, mano Ele conseguiu bugar o tentáculo meu, velho De fora da jogada, velho E o viado de tudo Ele nem está usando os seus tentáculos também, cara Meu Deus do céu, mano Eu não estou Na verdade, eu acho que esses caras não estão nem com o hospedeiro Olha o meu tentáculo aqui, mano Ele travou ele, Paulinho Eu estou vendo, cara Está parecendo que você está com a mão de polvo É, pronto Deu bom, velho Voltamos Vai, vamos para o próximo aí, galera Oi, minha simbionte é muito boa, galera É que ela não fica zoada no fogo, tá ligado? Algumas simbiontes ficam Pelo jeito deles também não, né? Mas eu joguei eles aqui no fogo Para ver se vai dar alguma coisa Toma! 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 Nossa senhora, ferrou Peguei ele E agora, cara? E agora? Quando você ficar preso Não é tão simples assim, né? É, mas ele ainda dá dono, cara Meu Deus do céu, esse cara é forte Ele se soltou do meu tentáculo, velho Claro que sim, velho Eu estou falando para você Mas não parece que eles estão sem um hospedeiro, velho? Parece, cara Sim, parece que ele é daquele jeito lá mesmo, velho É, isso está estranho, cara Isso está estranho Tá, aqui não tem mais nada Meu Deus, está travando Cara, certeza que tem sim, velho Ele está usando alguma coisa Ó, não está aqui Deixa eu ver aqui em cima Não está aqui também Ai, meu Deus Será que a gente limpou? Ai! O que é aquilo ali? Ai, eu caí, eu caí Eu caí aqui embaixo Sobe logo, cara Sobe logo Eu finalmente encontrei A minha simbionte perdida Vem, 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 vem Estou subindo Calma aí que é meio complicado aqui, velho Meu sentáculo está tentando agarrar Uou! O que é aquilo ali? É o Venom mesmo? Eu estou achando que eles vieram atrás É do Venom, cara É o Venom Eu vou purificar você, Venom Vem! Caramba! Que isso, mano? Ele está Ele está no corpo de uma garota ali Aparentemente, velho Eu consegui purificar ele Cara, mas o Venom Ele não está nos ajudando aqui A acabar com o Knu aqui, mano? A gente não tinha Olha, ele veio para cima de mim É, eu estou falando, cara Eu acho que o Venom está tipo assim Atirando para tudo que é lado, entendeu? Atacando todo mundo Ah, é, Venom Ele com certeza vai vir um anti-Venom aqui Eu acabo com o Knu, cara Não se preocupe Pode focar no Venom Eu vou acabar com o Venom então, galera Meu Deus, eu não acredito, mano O Venom está aqui, velho Toma! Venom Eu vou acabar com você, meu querido Toma, toma na cara Eu tive uma ideia, cara Eu tanco aqui, ó Enquanto você ataca com ele com tudo Ah, eu estou atacando nele aqui, mano Mas o bicho é forte, filho O bicho não vai de base tão rápido, não Ele está ficando meio desnorteado Ele está ficando meio desnorteado aqui, mano Toma, toma, toma Agora eu vou acabar com ele Toma, 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 toma É, meu amigo Eu disse para você, cara Deu tudo certo E o boy, quando ele estava... Bom, indo morrendo aqui Eu simplesmente consegui pegar também O simbionte dele Então está tudo certo Está aqui já comigo Olha aqui, ó Dá uma olhada Está vendo aí? Uou O simbionte do Venom, mano Que louco, velho Caraca, mano Mas espera aí, mano Ele não era do bem Tipo, ele não está Sei lá, tipo Ajudando a gente A gente não acabou com ele, velho Na verdade eu precisava pegar O meu simbionte de volta, né, cara Você não viu que ele estava No hospedeiro com a menina? É, talvez ela não era A hospedeira perfeita, né Mas, mano Sobrou um simbionte do Knu ali, velho É, bom A gente pode tentar ver Se a gente consegue pegar Um pouco do Knu também, cara Está louco, cara? Está louco? Ele já é poder demais, já, velho E querendo ou não Esse aqui é só uma fração, né, galera Do poder do Knu, mano É bem pouco O Knu é muito poderoso Vai, acaba com ele aí, Fion Toma, 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 toma Exatamente, cara Ué, a gente pode misturar No seu DNA E deixar você meio que Pronto para acabar Com o Knu Fazer um anti-Knu Caramba, mano Você devia ter pegado Um DNA dele mesmo, hein, velho É, não deu para pegar, não, cara Estou achando que Esses caras aqui Realmente eram puras simbiontes E simplesmente Não deixou nenhum rastrinho Caramba, mano Tá, enfim, velho Ó, conseguimos aqui O Knaji, o Venom E ainda faltam Quantas simbiontes, velho Falta ainda duas, meu amigo Falta o filho do Knaji Neto do Venom Sabe qual que é? Toxina Exatamente E também o Riot Ou seja Um general meio que simbionte A gente vai ter que ir atrás também, meu amigo Meu Deus, galera, mano Vamos lá, então Bora pegar esse Essas simbiontes aí, cara Já pegamos duas, mano Caraca, velho Jogar com um anti-Venom Que negócio é louco Vamos, vamos aqui, vamos Vai, vai, vai Ai, caramba Que lugar que é esse que a gente tá nos enfiando Ai, cara Olha só Eu acho que a gente tá no esgoto Já que o Toxina Ele gosta dessas paradas aí, né Bom, o próprio nome dele Diz que Ele É, ele não é muito legal, né O Toxina Pode meio que transferir um pouco de ácido Toxinas realmente Do corpo dele Ao favor Ou seja Isso aqui seria um habitat perfeito Para ele viver, meu amigo Meu Deus do céu Cara A gente tá embaixo, galera A gente tá no esgoto Na cidade, velho Tá Enfim, meu amigo Olha só Vamos lá É... A gente tem que achar ele, então Eu tô vendo aqui Que provavelmente ele tá aqui mesmo Porque tem uns pedaços de simbionte aqui Tá vendo isso aqui, velho? Olha aqui É, é Dá uma olhadinha pra trás, rapidão Peraí Deixa eu acabar com esse pedacinho simbionte Que eu... Vai de base Tá, deixa eu ver Meu Deus do céu É Eu disse pra você, cara É o Toxina mesmo Ele parece ser bem forte Nossa, mano Ele tá querendo vir pra cima da gente, velho Ele viu que a gente acabou com esses pedacinhos de simbionte aqui Ele já tá querendo vir, velho Claro que sim Outra coisa A gente precisa acabar com ele Nessa forma aí Porque nessa forma ele é menor Ou seja, ele pode ficar maior e mais forte, tá? Meu Deus O bicho tá cabuloso ali, velho Tá? Meu Deus, meu Deus, velho E aí? Vai ou não vai? Então vamos pra cima dele, velho Toxina, velho Que eu vou purificar você, cara Nossa, mano O Toxina aí é muito mais tenebroso, velho Que qualquer um, mano Ele tem muitos tentáculos, mano Que isso? Eu tô na forma Pra pegar ele de surpresa, meu amigo Caramba, pior que deu certo, velho Você pegou ele de surpresa mesmo, hein, mano Claro que sim, rapaz Eu sou meio que um cientista Inteligente Eu tenho meio que uns planos Na minha cabeça Não se preocupe Tá bom, tudo bem Acaba com ele aí, mano O bicho é forte, velho O bicho é forte Tá tentando correr? Vem cá, seu Vem cá, o Toxininha Tá louco, rapaz? Tá louco? Toma, 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 toma Toma Que bicho chato Que é esse Toxina, velho Toma, 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 toma Toma, toma Ele tá jogando muito bem, velho Claro que sim, meu amigo Tá com garra, tá com garra Tá com garra mesmo, velho Eu falei pra você, cara E a qualquer momento Ele pode ficar grande também Então toma cuidado, velho Ai, caramba, caramba Vem, 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 vem Pega esse bichão aí Pega o bichão Vai, vai, gruda nele Pra bater nele, pra bater nele Vai, 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 vai Vai, 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 vai Acaba com ele, cara Acaba com ele Boa Foi Cara, foi difícil pra caramba, mano Esse aqui foi muito mais difícil do que os outros Foi mesmo, galera Caraca, velho Conseguimos acabar com o Toxina, a Carnage e o Venom Agora, falta só mais uma simbionte pra gente zerar aqui e cumprir O que é isso, cara? Ué, cara Eu peguei a simbionte dele Eu só tava testando aqui pra ver se ainda servia em mim Ai, ai, ai Tá bom, já entendi Já tirei, já tirei Calma, calma Ô, tá louco, cara Tá louco, ó Aproveita aí Pega uma cápsula, mano E já junta esses outros pedaços aqui, ó Que vai ser necessário, hein, mano Esse aqui é inteligente Olha aqui, ó Esse aqui conhece do meu nome aqui, ó Vou perguntar pra ele onde está o Riot Esse pilantra aqui, ó Tá? Me passou a informação Não se preocupe Pode vir Meu Deus Aquele ali já tá meio doidão Esse aqui, mano Enfim, velho Vai, vamos voltar pra cidade Bora Ai Sai Quer arrumar? Briga com quem você não consegue, rapaz Enfim, mano Bora pra cidade aí Que a gente vai encontrar o Riot agora Pera aí O Riot tá na cidade? É, na verdade não, cara Ele tá fora do planeta Você vai entender Vem comigo Que a gente vai ter que voltar lá pro laboratório Meu Deus, galera A gente vai pra fora do planeta, mano Vamos ver onde a gente vai parar, velho Vai, vamos, vamos Uou Ai, cara Que lugar que é esse que a gente tá, velho E pera aí, mano Que a gente tá no espaço sideral, velho É, cara A gente tá aqui meio que literalmente no asteroide Aonde o Riot veio, cara E como você pode ver A gente precisa derrotar ele Meu Deus O Riot tá aqui, galera Mano E eu sou uma simbionte com Um É, um tubo de respiração Por que você não tá com um negócio que nem eu tô aqui, mano? Se eu sou uma simbionte E eu preciso disso É porque a minha simbionte já viveu no espaço antes, cara A minha é original A sua é feita em laboratório, cara Algumas coisas eu não consegui passar pra ela, né? Ai, tudo bem, galera Vai, vamos acabar com esse Riot aqui, então, mano Vamos lá Ativando tentáculos Caramba, meu tentáculo demora até aparecer, mano Já que a gente tá no espaço É, só pra você saber Se você pular com seus tentáculos Você pode parar lá em outra atmosfera, viu? Ai, eu vou segurar ele aqui, mano Porque a gente Meu Deus, toma briga espacial É, eu avisei Toma na cara Mano, faz o seguinte Vai acabando com esses Meu Deus, é Sai daqui, Riot Filho da mãe Cara, esses aqui são insetos alienígenas, mano O que é isso aqui, velho? É, eu acho que sim Na verdade, eles pareciam até que tem um pouquinho de simbionte no corpo deles também Tá vendo só? Meu Deus, será que o Riot tava tentando passar um pouco de simbionte Pra transformar esses insetos meio que num guerreiro dele, velho? Provavelmente É, bom Eles conseguiriam entrar meio que nos humanos com mais facilidade, não acho? Meu Deus, cara Que isso, galera Que loucura, mano E talvez é, sei lá Inseto de asteroide também, mano Sei lá Aranha de asteroide, mano Eu nunca vi um asteroide Talvez deve ter aranha de asteroide lá, né, Paulinho? Não sei também, cara Eu sei que tem simbionte Simbionte eu sou formado, né? Simbiontes ísticos Ai, tá Vamos acabar com esse Riot, galera Mano, ele tinha mil de vida Riot, galera Pra quem não sabe É um dos simbiontes mais tanques que existe, tá ligado? Bichão é feito pra tankar mesmo Toma, toma, toma na cara Soltei ele Fica lá em cima aí Que eu vou acabar com esses insetão aqui Insetoso aqui, fio Toma Nossa, ele voltou Até os insetos é forte, velho Todos são fortes, fio É simbionte que dê deles, né? Toma, toma, toma Falta pouco Falta pouco pra mim acabar com o Riot, velho Toma Toma 3, 2, 1 E Riot foi De base, galera Evaporou, mano E você, insetinho? Olha que insetinho aqui, mano Peguei Você jogou insetinho na sua cara assim, Paulinho? Cara, eu já tô com hospedeiro, né, o doidão? Não vai funcionar em nada Não vai diferenciar em nada, cara Ai, 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 ai Sai daqui, velho Sai daqui Ai Nossa, tô jogando eles pra cima, velho Outro de inseto voando, mano Que louco, velho Ô, você não vai ajudar eu não? Matar esses bichos, velho Cara, olha só Eu acho que é melhor eu levar alguns aqui, tá bom? Eu vou levar alguns pra fazer algumas experiências com esses caras aqui, ó Pode segurar eles aí, por favor, por um minutinho Vou pegar todos eles aqui no tubinho aqui que eu tenho, ó Isso, isso, cara Aí, ó Pega ele aí, vai É Se você soltasse ele, seria mais fácil, né? Aí, muito obrigado, cara Agora eu pego esse aqui também Ok Ai 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 Eu morri, cara Ai, meu Deus O que que aconteceu, velho? Oxe Peraí, eu voltei aqui nesse mesmo lugar, mano? Como assim? Eu não fui de base não Era pra me voltar no laboratório, velho? É, na verdade, meio que o seu simbionte Ele se regenerou você mais rápido do que você morreu Então, você meio que voltou, digamos assim Caramba, galera, mano Que louco jogar com muito Venom aqui no Minecraft, mano O tanto de missão que a gente fez, galera Ó, fala o seguinte, mano Agora que a gente finalizou aqui Pegamos todas as outras simbiontes aqui do Doutor Quero que vocês comentem aí Qual foi o lugar mais da hora, simbionte mais da hora Que a gente foi pegar, mano Se foi o Venom Se foi o Riot aqui Que a gente tá no espaço sideral, tá ligado? Olha isso, galera Cara, tem meteoros congelados ali Olha isso, mano Um monte de meteoro passando, voando aqui, tá ligado? Muito lugar nesse mapa Mas também teve o Toxina, né? Teve o Carnage E eu quero que vocês comentem pra mim Qual foi o mais legal de todos, beleza? Porque esse vídeo, galera Vai terminar por aqui Conseguimos cumprir a nossa meta Jogando como Anti-Venom E é isso, mano Zeramos aqui o vídeo, beleza? Agora, não esquece de passar também, galera No canal dessa simbionte aqui, ó Que é o Paulinho, beleza, mano? Não esquece de passar lá Que ele tem um canal muito louco E ele traz também vídeos igual Ao nosso de simbionte aqui É só escrever Paulinho Aí no YouTube Que você vai encontrar, beleza? É nóis Paulinho Falou, mano Até uma próxima aí, cara Tudo bem, cara Da próxima vez Eu já tenho meio que Um cobaia Já pra colocar outra simbionte Falou Vai pro espaço sideral aí, cara Tudo bem Eu posso sobreviver aqui, cara É, mano Agora que eu lembrei, velho Enfim, galera Meu Deus Minha simbionte tá saindo do meu corpo Com a gravidade Eu vou ter que finalizar aqui, galera Antes que Meu Deus Vamos voltar pra casa Um beijão Até o próximo vídeo Valeu Falou E Donizão A gente veram Tá saindo Fui Tchau Tchau